Fala galera, tudo beleza? Espero que sim, finalmente estão vindo com um tier list de heróis, faz aí umas 3, 4 atualizações que eu tava querendo fazer isso, mas eles falaram, oh, o Spirit Walker vai lançar lá pra atualização 39 no Halloween, pá, e eu falei, vou esperar ele pra fazer essa tier list. E aí ele não lançou no Halloween, tive que esperar agora basicamente no Natal, ele tem a temática de Halloween, né, mas ele só saiu agora, mas não tem problema, e agora sim temos essa tier list. Vou fazer pela ordem que saiu ali, tá, eu adicionei a imagem de todos os heróis, eles estão pela ordem alfabética, então a gente vai seguir dessa maneira aí e vamos lá. Brick ousada, moleque, brick ousada, eu acho a Brick, ela tomou um nerfzinho, tá, foi um lançamento, mas de maneira geral foi um nerfzinho agora na 40, mas eu acho que ela tá boa, mano. Eu vou deixar ela aqui no A. Existe a chance dela dropar pro B, mas eu vou deixar ela no A. Ah, por que que ela tá forte? Ela comba bem, ela é um, ela é bem utilizada junto com macacos aquáticos, mas o mais forte dela, eu acho que é a Mina, a habilidade level 10 dela dá muito dano em Moabes. Ela contra balões de maneira geral não é tão boa, mas se ativa aquela level 3, ela deixa ela, aqueles bucaneiros, submarinos, muito fortes. Ela é uma boa heroína pra chimps de modo geral, mas eu acho que é o único modo que ela realmente se destaca, então por isso que ela vai tomando um A, provavelmente mais pra baixo. Quanto mais perto da letra, guys, melhor é o herói naquele ranking, ok? Pra deixar isso claro, por que? Porque a Dora eu vou colocar no A também, e a Dora eu acho bem melhor que a Brick. Bem melhor assim por que? Porque eu acho ela uma herói magnífica, talvez a melhor herói de rodada livre, uma herói muito boa pra boss, por incrível que pareça ela dá muito dano em boss. Não é ela exatamente que vai dar esse dano magnífico, mas a habilidade dela level 7 de sacrifício permite o buff que ela ganha por sacrificar torres, serem aplicados no caminho de cima do super macaco a partir do tier 3. Então o avatar solar, o tempo solar e o deus do sol, tanto quanto o normal quanto o vingativo, se aproveitam dos buffs do sacrifício dela. Isso pra mim é a melhor parte dela, tá? A level 3 dela é muito bom pra lidar ali com cerâmicas, vários balõezinhos, a level 10 dela eu acho boa contra a Moab, mas a level 7 pra mim é a melhor habilidade dela por conta disso, pra ela poder dar esses buffs, que não é um buff qualquer, alcance, passagem, ataque e tudo mais, pra super macacos, que são super macacos bons, né? Avatar, tempo solar e o deus do sol. Isso faz ela pra rodada máxima magnífica, pra boss, deixa ela boa. Eu ainda considero os heróis de farm melhor, mas ainda deixa ela muito boa. Então eu acho que eu tô colocando aí. Não vou considerar muito corrida, não sei como que ela funciona bem em corrida, tá? Eu sou péssimo corrida pra falar isso. Eu sei que tem outros heróis que funcionam melhor em corrida, mas eu sei que chimps é legalzinho de fazer com ela, tá? É legalzinho assim. Ela não é top tier pra chimps, mas ela é muito boa pra chimps também, então ela vai ficar aqui no ar. E ela, diferente da Brickle, que a Brickle tá mais tendendo aqui pra direita, ela vai ficar tendendo mais aqui pra esquerda, dos melhores do tier A, na minha opinião, pelo menos até agora. E aqui, provavelmente o herói que eu vou deixar no tier máximo do A, o Benjamin, tá? Pra mim, ele é um herói muito fácil de usar. Tipo assim, ele, com certeza, se eu usar, usufruir o máximo dele, você vai ter que aprender a usar as habilidades. Mas ele é um herói só de colocar, ele vai estar te ajudando. E ele também é um ótimo herói pra boss, né? Principalmente por conta do farm. Então eu acho ele um herói tranquilinho, da galera usar. Então isso deixa ele bom pra iniciantes. Ele é um dos heróis que eu recomendo. Eu sempre recomendo o Saldo e o Benjamin pra iniciantes. Então eu vou deixar ele aqui no A. E basicamente eu acho que o conjunto dos dois melhores do A vai ser esse aqui, tá? Ai, duro que tem outros heróis tão bons, mano. Então vamos pular o Churchill já, né? Vamos pro Corvus. Corvus, com certeza, é um tier S aqui. Mano, tá magnífico, ele tá muito forte. Muito forte, muito forte. Vamos já fazer todo o tier S? Pronto, acabou o tier S, na minha opinião. Cara, esses dois heróis são magníficos. Ambos são bem versáteis. Eu acho o Geraldo ainda um pouco mais versátil. Mas o Corvus não gasta dinheiro extra enquanto o Geraldo gasta. Corvus, ele consegue fazer shims totalmente sozinho, sem você gastar dinheiro extra. Tudo que você precisa é... Provavelmente você vai gastar um dardo ali de começo. Talvez um dardo, um atirador, se você tem um pouquinho mais de dificuldade pra fazer a primeira rodada no Troncos. E depois você coloca ele, se você realmente saber usar o Corvus, que é coisa que eu ainda não sei. Mas você consegue fazer o shims inteiro só com ele, mano. É tipo assim, ele tá absurdo de forte. Tá? Eu acho que ele tá realmente muito forte. Atualmente, pra mim, é o melhor herói. Tá? No momento que eu tô gravando esse vídeo. A atualização máxima até agora é 40.1. E o Geraldo aí fica em segundo, porque, cara, é o Geraldo. Tá? O Geraldo, eu acho magnífico, é meu herói favorito em questão de usar pra qualquer coisa. Então, ele é muito bom. Etienne, guys. Etienne. Early game, medíocre. Mid game, ok. Late game, ok. Ou seja, são coisas que não vai me fazer colocar no ar. Ele não é extremamente forte em nada. Mas ele é o herói que eu acho que o escalonamento dele é bom. Tá? Eu acho que, tipo assim, ele não é totalmente fraco no early game. Não é totalmente fraco no mid game. Ele não é totalmente fraco no late. Eu gosto muito dele pra shims, por quê? Porque o mid game dele e o late game ali, ou seja, a partir da rodada 40, ele já começa ser muito útil, porque no level 8 ele começa a dar visão global de camuflado. Ou seja, pra todos os macacos vão ver camuflado. Quando ele chega ali no level 10, a habilidade level 10 dele é muito boa contra a horda de cerâmica. Quando ele pega level 20, a habilidade level 10 dele fica permanente. E ele é um herói que a XP dele é padrão. É 1x. Então ele, qualquer team, precisa ter mapa iniciante. Se você não ficar enrolando muito pra colocar ele, ele vai pegar a level 20. Mas, eu ainda acho ele inferior aos que eu pretendo colocar no ar. Tá? Não quer dizer que ele é um herói ruim. Eu acho ele um herói bom. Herói ruim é esse daqui que eu coloquei e nem comentei. E eu não queria comentar dele, mas eu vou comentar agora. Eu queria evitar tretas. Mas eu acho o Churchill muito ruim. Ele é o herói mais caro do jogo. Tudo que ele é bom, tem outro herói que faz melhor. E assim, eu não consigo pegar e falar assim, mano, tá, tem razão. Isso daqui do Churchill é insubstituível. Pra mim, todo dele tem alguém que vai fazer melhor, tá ligado? Dando mob, vai ter um outro herói que vai fazer melhor. Perfuração, vai ter um outro herói que vai fazer melhor. Alcance, vai ter um outro herói que vai fazer melhor. Não sei. Eu só não consigo ver, mas ele ser um herói muito bom. Ele já foi bom, porque ele era um herói feito pra ser forte no late game. Mas hoje, há 3, 4 heróis aí, pelo menos melhores do que ele nesse quesito. Exile, falando em herói late game, Exilizinha está aí, certo? Exilizinha, mano. Exile é magnífica pra rodada máxima. Porém, eu acho que nesses dois quesitos, rodada máxima e Chimps. Talvez Chimps um pouco menos do que a diferença entre a rodada máxima. Mas eu acho ela inferior da Adora nesses dois critérios. Então, eu acho que eu vou colocar ela aqui. Ela ser inferior da Adora. Agora, eu prefiro a Brica ou a Exile? Eu acho que eu ainda prefiro a Exile. Ela tem uma habilidade que dá um dano magnífico em Bad. Tá? Muito, muito boa contra a Bad. É que precisa do level 20. Mas é muito bom. E o problema dela é que ela é 1.7. Não, eu acho que é um pouco menos de XP. Mas ela demora muito pra pegar level. Ela normalmente não vai pegar o level 20. Então, você vai ter que comprar a level. Ou usar alguma outra arte manha pra pegar esse level 20. E a Adora tem essa arte manha que é o sacrifício. A Adora você consegue com mais facilidade colocar no level 20. Do que a Exile num Chimps. Então, com certeza, a Adora vai ser melhor que ela. Aí, eu vou deixar a Brickel ali. É, eu vou deixar dessa maneira. Provavelmente, vocês já perceberam as baguncinhas que surgiram aí. Justamente porque eu fiz aquela esqueminha de vocês poderem ver a Chairlist antes, né? Justamente pra galera que for pro final não ver ela completa ali. Tem que mais assistir um pouquinho o vídeo. Ou caçar ali os momentos mais vistos. Pra poder achar. E... Mas aí, eu comento de todos, tá? Antes que vocês brinquem comigo aí, eu tô comentando de todos os heróis. Até no Churchill que eu queria me recusar a comentar. Eu comentei. Vamos lá. Pet Fantasy. Eu vou colocar aqui. Pro final do B. Eu acho que o fator dele empurrar balões em Moabes é muito bom. A habilidade level 3 dele é magnífica. Eu gosto muito da habilidade dele level 3. Quem sabe eu ache ele com a taxinha no meio, assim, como muito da hora. Até mesmo com a taxinha de baixo. Outros torres que spamam muito dano. Eu acho que ele fica muito bom por conta do aumento de perfuração e de dano. Mas eu acho a level 10 dele tão... Tão uma habilidade que podia ser uma level 7. Uma outra coisa só pra ser uma mais do herói. Porque eu acho a level 10 dele fraca, tá? Eu não gosto da level 10 dele. Eu não gosto, assim. Até a do Churchill com certeza é muito melhor. E, tipo, o Churchill tá lá na D, tá ligado? Mas o PetFunds, em si, eu gosto dele. Mas ele não é aquele herói que você vai pegar e falar, assim... Pô, ele é o melhor nisso, o melhor naquilo também. Eu acho que ele tem o mesmo problema que o Etienne, assim. Ele consegue ter uma curva boa. Mas em nenhum momento ele é realmente muito bom. E ele, se você é conforme mais você vai pro late game, pior, ele vai ficando também, né? Tipo, por mais que ele tenha um empurrão. Então, eu acho que ele tá aqui no B. Só que eu ainda prefiro o Etienne. E eu também prefiro o Stryker Jones por conta dos combos do Stryker Jones. Então, eu vou colocar aqui. E agora, guys, temos o meu Psy. O meu Psy. Pensar que ele já foi um tier S. Agora eu tô realmente pensando em colocar ele pra cá. Ou talvez até pra cá. Nossa, guys, eu gosto muito desse herói, tá? Quando eu comecei a jogar, ele era um herói recém-lançado. E ele era muito bom. Tipo assim, é que o Geraldo tirou o trono dele e ainda jogou ele no lixo junto. Porque ele ainda tomou nerf depois. Eu acho que eu vou deixar ele desse jeito que tá aqui. Eu não quero deixar ele no B. Porque meu coraçãozinho não vai deixar. Meu coração não vai deixar ele por no B, mano. Ele vai... Não, eu posso por ele no B de bexiga, né, mano? Pô, B é uma letra da hora. B é uma letra da hora. B de bexiga, pô. É isso. Tá no top do B aqui. Fechou. Fechou. Com incisão. Talvez ele estaria aqui. Mas isso eu vou colocar ele no B de bexiga também. Tá? Porque eu acho ele melhor com o Obinho ainda, de maneira mais grossa, mais geral, assim. Porque ele consegue destruir todo tipo de balão conforme ele escala. E ele é um herói bom pra... Relativamente bom. Pra dar dano Moab. Além da level 10 dele ser magnífica em rodadas como a 76. Horda de Cerâmica da 78 ali. Eu acho muito boa também. A level 3 dele é da hora pra dar dano Moab. Eu acho ele bom. Porque ele é um herói barato. E você consegue usar ele em diversos mapas pra facilitar o começo. Infernal, por exemplo. Ele deixa o começo bem tranquilo no Infernal. Tem soluções que a galera usa ele pra mapas expert como... Que são mais difíceis como o Lamassal também. Justamente pra facilitar o começo do jogo. É, eu acho ele herói bom. Não é quebrado nem nada. Eu acho que ele é um dos símbolos, assim, de... Relativamente balanceamento, tá ligado? Tipo, o que tá perto dele precisa de um buff. Eu penso isso, sabe? Quem tá perto dele precisa de um buff. Mas não é aquele buff pra hoje. Pode demorar um pouquinho ali. Uma, duas atualizações. Eu tô falando isso porque eu quero todo mundo ver aqui pra baixo ganhando buff. Mas eu acho que... Que ele não tá, tipo assim... Não é herói. Nossa, que herói lixo. Nunca vou usar. Eu acho que ele é um herói bom. Eu acho que isso é o melhor que eu posso dizer pra vocês. E saudinha, guys. Saudinha eu acho que vou ter que colocá-la pra cá, hein. Vou colocar aquela no A. Porque eu tô meio indeciso em qual posição exatamente do A eu quero por ela. Tipo assim, melhor que a Brickle e que a Exile eu vou por. Porque a Exile pra mim é um herói de late game. E pronto, acabou. A Sauda pra mim, ela por mais que não seja um herói de late game. E pros outros modos, corrida ela é muito boa. Chimps ela é boa. Boss ela serve. Então eu acho que ela fica aqui. Eu tô cogitando ela deixar ela pior que a Dora, melhor que a Gwendoly, mano. É que as duas, pra mim, elas tão quase de mão dada no momento atual do jogo, sabe? Eu vou colocá-la melhor que a Gwendoly. Porque eu acho que ela, o conforto que ela te dá no early game. Principalmente pra determinados mapas, inclusive pela facilidade de uso dela. Então por isso que ela é um dos heróis que eu recomendo pra iniciante. Eu acho que deixa ela melhor que a Gwendoly. Eu acho que é desse jeito aqui, mano. Nossa, é bizarro pensar que eu tô deixando a Dora no top 5 dos heróis. Em quarto lugar ainda. E eu não sou um cara que fica usando muito a Dora, mas eu sei que ela é muito forte, véi. Dá uma dor no coração. Eu vou falar sincera, eu tenho vontade de fazer isso aqui, ó. Só pra deixar os heróis que eu mais gosto, melhor, mano. Porque assim, esse top 5 ali, tirando Corvus, é tudo herói que eu gosto de usar. Se eu ficar dessa maneira. Mas se colocar a Dora ali, não fica tanto. E o Corvus eu ainda tô aprendendo. Vai ser dessa maneira aqui. Mas tem que ser dessa maneira. Eu não vou roubar aqui. E tristeza pra esses dois aqui, tá? Obin. Obin Pesverdisk. E ele usa uma bota roxa, né? Guys, eu vou colocar ele no C por enquanto. Eu não quero colocar ele com o Churchill, mas eu acho ele um heróizinho bem... Bem fraquinho. Ele é assim, ele é um herói que serve pra função dele. Mas eu acho que é um pouco de sacanagem querer deixar ele no mesmo patamar com o Etienne. Porque o Obin, guys, ele tem um dano ok nas 10 primeiras soldadas. Ele é um herói barato, lado bom. Mas depois disso, ele já não vai conseguir destruir camuflado, mas ele destrói chumbo. Ele vai precisar das habilidades pra destruir camuflado. Ele tem a melhor habilidade dele. Na verdade, nenhuma habilidade tão forte pra mim, que é a habilidade do Totem, que é passiva. A level 3 dele é mediana pra ruim. Entre as level 3 dos heróis de maneira geral, tá? Você vai pegar a da Gwen, o lindas sauda são muito melhores. A level 10 dele é a mesma coisa comparando com esses mesmos heróis. É pior, tá? Ah, mas já era um dinheirinho. Mas ainda é pior. Depois ali do level 11 dele, guys, ele não escalona mais. O level 12, em diante dele, praticamente não acrescenta quase nada ao herói. Porque o level 11 dele é o pico de poder que ele pode gerar pra você, por conta daquele buff extra que ele vai dar pros druidas e pros macacos mágicos. E essa é a verdadeira função dele. Eu acho que se você tá fazendo um chimps com ele, você tem duas opções. Ou você tá usando ele por ser um dos heróis iniciais e você tá buscando ali o Totem dele, de lentidão, ou você tá usando ele pra fazer combo de druida barra mágicos. Mais druida do que tudo. Eu acho que é os únicos dois métodos que realmente deixa ele mais ok, pra viável. Justamente por isso ele é um dos heróis de combo. E eu acho ele o pior herói de combo. Outros heróis de combo é o Serco Jones e a Brickle. E eles são melhores de modo geral. Então eu acho que tem esse problema. Vamos aproveitar que estamos falando de herói de combo? Vamos colocar o Serco Jones aqui no B. Ele é melhor que o Abin, mas é pior que o Etienne com toda certeza. E assim, ele entra no mesmo aspecto. Ele tem o melhor combo, tá? Ele, indo em volta dele ali, se você pensar em combo, ele tem o melhor combo. Combo de bombardeiro dos morteiros. E o que ele dá pra esses caras é o melhor, assim, disparado entre os heróis relacionado a macaquinho com combo. Então, isso eleva bastante o poder dele. Porém, eu, de modo geral, ele cru, eu acho ele ruim. Por mais que a habilidade level 3 dele eu ache magnífica. A habilidade level 3 dele tem um codal muito baixo, ou seja, recarga muito baixo, volta quase sempre. Paralisa, paralisa Moabes. É muito bom isso. Mas, ele em si eu acho que ele não é tão bom. Mas o fato que ele dá muita velocidade de ataque extra pros seus morteiros e bombardeiros, tira fragilidade ali, a parte dos balões pretos. Mano, ele é muito bom pra isso, tá? Então, por isso, com certeza, é melhor que o Abin. E ele agora é um herói gratuito, né? Antigamente ele era um herói pago, mas agora com um herói gratuito ele fica muito mais viável. E agora é a vez da Gwendolyn. Gwendolyn, pra mim, talvez ela seja a melhor heroína do modo corrida. Na minha cabeça, pelo menos, ela é. Ela é muito boa pra território contestado. Eu acho ela boa em chimps. Não muito forte, mas eu acho ela boa em chimps. Boss, eu já não gosto tanto dela. Ela, acho que no Boss, ela vai entrar no mesmo padrão que o Abin, que o Quincy, que vai servir mais pra você guardar o tiro no início. Ela vai ser um pouco pior que a Sauda nesse quesito. Provavelmente, eu ia preferir usar heróis como Geraldo, Benjamin, ou até mesmo a Dora, do que ela. E a própria Sauda, né? E a própria Sauda. Então, eu tô realmente, assim, pensando se eu quero colocar ela no A, tá ligado? Se eu quero colocar ela no B. Quero colocar ela no A, eu acho. Mas eu não sei aonde. Eu estou cogitando em colocar entre a Dora e a Exile. Eu, ultimamente, ando gostando bastante de usar a Gwendolyn, tá ligado? Eu acho que eu vou deixar dessa maneira. É, eu vou deixar dessa maneira. Nossa, eu tô colocando muito herói no A, né, mano? É, eu tô colocando bastante herói no A. E, guys, eu espero que vocês tenham gostado. Sim, essa aqui é a parte final. Por quê? Porque, completinho, vocês vão ter que voltar aí um pouco no vídeo, que eu vou ter embaralhado, igual eu fiz em outros vídeos de Cheerlish, justamente pro povo que vem pro final. E aí, a galera que assiste o vídeo sempre completo, consegue pegar todas as explicações e ver a Cheerlish completa de qualquer maneira. Beleza? É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você discordou, me desculpe. Mas, Cheerlish, querendo ou não, é opinião. E, sim, sempre tem aquele que a gente coloca um pouquinho melhor, um pouquinho pior, só pra dar um caos, né, mano? Mas é isso, um abraço pra vocês. Valeu, falou, fui! E, sim, sempre tem aquele que eu fiz. E, sim, sempre tem aquele que eu fiz. E, sim, sempre tem aquele que eu fiz. E, sim, sempre tem aquele que eu fiz.